O que é isso? Sucralidi, Naipel, Paumeupe, Paumeuci, Nawekut, Kaliga Machaipa, Giotte, Abala, Giotte, Lafixiwa, Giotte, Turalibari, Jinala, Magiri, Eukiricho, Paiote, Abala, Tachamka, Madabahut, Turalibari, Gokua, Sucralidi, Niarufu, Niamagutal, Beresau, Leo, Mepokea, Macho, Yakuona, Pamaoe, Namiona, Akura Xena, Yabrurote, Amara, Neshtirika, Gizani, Tila Cheso, Tila Farikia, Abalani, Turalibari, Jinala, Maguire, Nekatengia, Pairo, Fairo, 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 Pairo, Mepokea, Mepokea, Mepokea. Mestapa, Paya, Mepragea, Mep艇, Tirugari, Jinala, Mepokea, Mepeo, Mepopea. Não vou fazer... Não vou fazer... Vi, vi, vou... Descansar o chico Eu? Cid e não! Vamos lá! Tchau... 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 Sás... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Amém. 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 Amém.